Essa é a segunda parte do vídeo, a gente está explorando as gerações, as quatro gerações do motor EA888, ok? Se você não viu ainda a primeira parte, dá uma clicada aqui e dá uma olhada lá sobre o EA113, porque é importante você acompanhar desde o início toda a evolução e entender quais são as novas tecnologias que são inauguradas agora nesse vídeo que eu vou falar do EA888. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, não deixe de deixar a curtida aí, porque essa série deu bastante trabalho para fazer, para a gente passar esse nível de informação aí para você. Então, vem com a gente! Então, aqui eu estou com a lista de prioridades que a Audi levou em consideração quando projetou essa família EA888. Eu vou ler as principais aqui, as mais importantes. Primeiro, atingir um preço razoável para o consumidor, reduzindo o custo unitário de manufatura. Quando você vai lá e reclama que o carro está muito caro, essa era a preocupação que a Audi tinha, de entregar um motor turbo 2.0 com bom rendimento e não deixando com que esse motor custasse muito caro, ok? Então, essa era uma das primeiras preocupações da Audi quando projetou esse motor. Depois, promover montagem longitudinal e transversal, ou seja, os motores de tração dianteira e tração 4, para diferentes modelos do grupo. Então, aqui a Audi já estava pensando em baratear o custo, fazer apenas um motor 4 cilindros, e encaixar ele em diversos carros, dependente dos modelos e você já sabe a história. A gente altera a calibração, o motor que é igual em carros diferentes, tem potências diferentes. Essa já era uma das preocupações que eles tiveram nessa época. O EA113, na verdade, foi feito só para motor transversal. Essa daqui é engraçada. Cumprir com legislações de proteção a pedestres ou redução da deformação da área dos pés em colisões frontais. Não sei se você sabe, mas existe, na época aí já, desse motor, existiam algumas legislações que obrigavam o desenho do carro, na parte de dianteira, ter certos espaços, certas folgas, para quando você batesse num pedestre, a cabeça dele, que ia pegar num capô, ou que tivesse alguma área de deformidade, sem constrar no motor, que geralmente era mais duro. E isso era uma das preocupações. Então, a altura do motor, os componentes que ficariam na parte superior, inferior, era uma limitação para a época. Vale dizer aí que isso mudou muito os designs do carro a partir de então, e a gente nunca mais teve aqueles carros com uma silhueta bem baixa ali na parte da dianteira. Esse é um dos motivos. Todas as montadoras já estavam restritas em termos de design para atender a essas legislações. Curioso. Depois, uma das principais, cumprir com padrões em relação à produção de ruídos e composição dos gases de escapamento. O que a gente está falando aqui é basicamente das normas Euro 4 e Euro 5. E é importante saber essas duas diferenças, porque o EA888 começa sendo, cumprindo com as legislações de Euro 4 e depois há uma atualização, que a gente denomina a segunda geração desses motores, para as normas Euro 5. Vamos falar disso nesse vídeo também. Continuando. Para obter um bom desempenho mecânico e termodinâmico em uma estrutura compacta. A gente está falando aqui de um motor downsizing. Um motor, uma letragem pequena, turbo alimentado, que tenha um bom rendimento. Isso também tem relação com as exigências das normas Euro 4 e Euro 5. E isso é um dos grandes fatores que transforma a indústria, que cria essa indústria de preparação, de chipagem, da qual a gente faz parte aqui. O motor já vinha turbinado de fábrica e subutilizado. E por último, mais curioso também, ou pelo menos de acordo com a Audi, a ideia era facilitar os serviços de manutenção e reparo no serviço de pós-venda. É um motor fácil de trabalhar. Salva as proporções. Ok, então o EA888 começa na sua primeira geração, a partir ali de 2008 a 2010. Esses motores eram adequados às exigências da Euro 4, certo? E equipavam aí a 3 Tiguan e Passat. A gente está falando aqui especificamente só dos motores CAW, CBF e CCT. Ok? Isso denomina a primeira geração. A primeira geração está adequada apenas para o Euro 4. E só está equipando esses carros que têm esses motores com esses códigos lá dentro. Ok? Deixando bem claro aí. Essa é uma das principais confusões que o pessoal faz no mercado. Evoluções principais aí que a gente inaugura em relação ao EA113, o motor do vídeo passado. Ok? Primeiro vamos falar da central. Esse motor tem uma central MED17. Ok? Ela ainda é controlada por um MAF, é um principal sensor de referência da central. Mas esse MAF sai da capa do filtro original e passa para um tubo junto ao intake. Isso já dá essa cara nova, esse motor aí, para os próximos anos. Junto a isso a gente tem a inauguração aí de um controle de detonação por cilindro. Isso significa que a central consegue detectar qual cilindro está tendo uma detonação, uma pré-detonação. E baixar o ponto de ignição para evitar esse cenário apenas naquele cilindro. Isso é interessante porque é uma evolução do sistema de detonação, que é um sistema que visa proteger o motor. E é bastante importante no motor downsizing, no motor de baixa litragem, turbinado, porque ele é muito mais propenso à detonação. E a detonação pode fazer com que o seu motor tenha problemas catastróficos, ok? Nesse caso, essa central já tem um NOC Control, um controle de detonação e pré-ignição muito mais preciso. E essa central, na questão de remap, também segue uma estrutura muito parecida com a MED9, lá do EA113. Mexendo ali em umas 15 tabelas, você já tinha o carro remapeado, explorando muito mais potência, ganhando aí 60, 70 cavalos. Então, ainda assim, era uma central fácil de trabalhar e isso vai mudar mais para frente, infelizmente. A turbina era ainda a mesma K03 ou K04, lá do EA113. Não teve nenhuma grande alteração aí, as turbinas ainda continuam com o coletor integrado, com a válvula pneumática e a válvula DV já eletrônica. Nada de mais aqui. Falando de bloco e miolo de motor, já o EA888 inaugura um bloco completamente novo, certo? Ele ainda é um bloco de aço Closed Deck, certo? Mais adequado aí para um carro que é turboalimentado, né? Mas ele tem um reforço ali nos mancais centrais, os três mancais que seguram o virabrequim. Dessa vez, agora, eles têm parafusos tanto verticais como laterais. Isso dá um controle de rigidez muito maior do bloco, né? O virabrequim não é forjado nesse carro, ele é de uma liga de aço temperado. A gente tem aqui bielas fraturadas do tipo I, que aguentam aí por volta de 55 kgf, ok? Já nos pistões ali do motor, a gente tem um reforço na canaleta do primeiro anel. Isso é bem importante. Isso permite com que a gente explore bastante pressão desse motor, sem grandes problemas. A gente também tem uma nova coroa, que vai mudar a questão de mistura dentro do cilindro. E também na parte da saia, a gente já tem um acabamento, uma cobertura ali de um material grafitado para diminuir o arrasto, para diminuir o atrito entre o pistão e a câmara de combustão. E por fim, também a gente tem aí os eixos contrarotantes, certo? Que estão integrados dentro do bloco. Basicamente, isso é para compensar todo o desequilíbrio, toda a vibração que um motor 4 cilindros tem naturalmente. Ok, no cabeçote, a gente tem ainda uns 16 válvulas de alumínio, de fluxo cruzado. Agora, o sincronismo desse motor já muda, ele já não é um motor mais com correia dentada. A gente tem agora um complexo sistema ali de corrente, certo? E isso também foi um dos problemas desse motor ali, até 2010 mais ou menos, que o tensionador era uma fonte de problemas para esse motor, certo? Ainda no comando de admissão, a gente tem aí no variador de fase. E já no sistema ali do coletor de admissão, a gente ainda tem os flaps, que controlam o fluxo de ar, a entrada do fluxo de ar dentro do motor. Herança lá do sistema de injeção estratificada, do FSI. Por último, também, no cabeçote lá em cima, a gente tem a inauguração do sistema famoso de PCV, de ventilação positiva do bloco do motor, que é sempre dividido entre o coletor, quando o motor está em uma fase de vácuo, e na entrada da turbina, quando a gente já está na fase pressurizada. Já no sistema de injeção de combustível, a gente tem diversas mudanças aí. Começando lá no tanque, aquela bomba elétrica que manda o combustível do tanque para o motor, ela trabalha agora com um controlador que trabalha entre 4 e 8 bar, controle eletrônico. Também uma fonte de problema desses motores, aí que a gente vê no longo tempo. E ele ainda mantém uma bancada só de injeção direta. O sistema ainda trabalha angulado e trabalha com pressões por volta de 50 a 150 bar. Esse carro também só trabalha no modo homogêneo de injeção, ele não tem o sistema estratificado, apesar de que todos esses motores têm o S ali na tampa, certo? E não tem o sistema de retorno na linha de alta, então é um sistema sem retorno. Isso devido aí ao sistema eletrônico lá traseiro do tanque. Já na parte de ignição, as bobinas ainda são individuais, e a grande diferença é que a gente agora tem o controle de ponto por cilindro, e na parte de intercooler a gente ainda mantém aquele sanduíche com um dos maiores intercoolers aí do mercado. Como a gente falou aqui no vídeo do Jetta. Então basicamente essas são as diferenças aí do motor EA888 de primeira geração em relação ao EA113, ok? Essas foram as evoluções que a Audi fez no projeto, e esse motor de primeira geração, ele era adequado apenas para o Euro 4, ok? Depois em 2009 a gente tem o início ali da Euro 5, e a Audi teve que fazer algumas modificações no projeto para adequar o motor, o rendimento desse motor a essas novas normas, ok? E essas alterações a gente vai dividir entre motores transversais e os motores longitudinais. Mas isso nos dois casos vai inaugurar o que a gente chama de segunda geração do EA888, ok? A segunda geração do EA888 está adequada apenas para o Euro 5. Vamos falar então dessas mudanças aí. Então primeiro falando do EA888 de segunda geração nos modelos transversais, ok? A gente está falando aqui dos carros Jetta, A3, Passat, Tiguan e Q3, ok? Nesses, todos esses carros, o motor, o código que denomina esse motor é o CCZ. Pode ser CCZA, CCZB, CCZC, assim por diante, ok? Se você tem um CCZ, você está falando de um motor de segunda geração adequado para o Euro 5. Existem diferenças em relação à primeira geração, certo? A gente está falando aqui também do período de 2009, começou ali no A3 e a gente vai até 2014, aproximadamente ali com a Q3. Todos esses casos a gente está falando de um motor adequado para as legislações de Euro 5. E para fazer isso, o que eles mudaram? A central ainda é a mesma, tá? A família MED 17. A turbina também é a mesma, K03 ou K04. E as principais diferenças estão ali na parte de bloco, ok? A ideia ali foi trabalhar com pistões diferentes, anéis diferentes, um processo de brunimento, ou seja, da superfície da camisa, onde o pistão faz o seu trabalho, com materiais e superfícies diferentes. A ideia aí era reduzir o atrito, o arrasto que o pistão tinha no seu movimento, mudando aí o projeto dessas peças. E aí o motor tinha menos perda mecânica no seu próprio funcionamento. E aí desse jeito a fábrica conseguia espremer um pouquinho de eficiência somente nessa parte. Junto a isso também, o CCZ inaugura a bomba de óleo, ok? A bomba de óleo que lubrifica o motor com uma solenoide, ou seja, com um controle variável, certo? Para diminuir também o arrasto dessa bomba em situações de baixa carga. Já em situações ali de alto rendimento, onde o motor está sendo explorado de fato, essa bomba sempre está superdimensionada. Então, com essa solenoide ela consegue trabalhar e aliviar a pressão da bomba e isso alivia também o arrasto que ela dá, a potência que ela rouba do motor para fazer o seu funcionamento. Tudo isso controlado eletronicamente. Uma outra diferença desses motores também era a nova bomba de combustível de terceira geração. Então a bomba de primeira geração ela era famosa por dar problema, ok? Essa já não é uma bomba que é um dos únicos problemas que a gente viu aqui, é geralmente um vazamento ali pela solenoide. E também existe uma atualização do MAF. Essas alterações que estão aí definem a grande diferença da geração 2, adequadas para a Euro 5, da geração 1, adequadas para a Euro 4, dessa família de motores EA888, ok? Mas não para por aí. A gente também tem na segunda geração a inauguração dos motores longitudinais, ok? Que vão equipar A4, A5 e Q5. A gente está falando dos motores CDN e CAE, ainda de geração 2. E esses motores também sofreram algumas modificações em relação da primeira geração para esses carros. E aqui está na verdade o grande problema, né? Porque a gente sabe que o motor CDN no A4, conforme o vídeo que eu vou deixar aqui no card, teve um problema no projeto desse anel que foi modificado justamente para cumprir com as emissões de Euro 5. Eles modificaram os anéis para ele gerar menos atrito dentro do motor e com o tempo a gente acaba tendo a carbonização do anel de lubrificação. E aí isso faz com que o motor consuma um óleo acessível que é característico do CDN, certo? Então é aí que está a origem do problema. Uma legislação que obriga a fábrica a mudar o projeto do motor para deixar ele mais eficiente e isso acaba tendo uma consequência de longo prazo que não foi prevista quando o cara estava lá desenhando a peça, certo? Junto a todas as alterações que a gente tem do geração 2 transversal, a gente tem a adição de um sistema novo nos comandos de exaustão que é o AVS, o Audi Valve Lift System, que é basicamente um mecanismo bastante complexo para você ter dois perfis no comando de exaustão. É como se você tivesse dois comandos de exaustão dentro de um único motor e aí conforme a rotação desse motor se altera, certo? Depois, se não me engano, de 3 mil rotações por minuto, o sistema altera esse perfil, ele liga as solenoides, o perfil de levante das válvulas muda e aí o motor fica um pouquinho mais eficiente, consegue produzir um pouquinho mais de potência também, certo? Isso aí só existe nos motores longitudinais, certo? Então você conheceu nesse vídeo as principais diferenças do EA888 de primeira e segunda geração em relação às gerações passadas. Esse é um dos motores que muda todo o cenário de preparação aqui no Brasil porque foi no Jetta, que na época custava R$ 90 mil, que você tinha um acesso a um motor extremamente moderno, extremamente forte, subutilizado e você juntando ali apenas um chip de potência, uma alteração da central e alguns componentes de melhoria física no motor, você tinha um carro de 300 cavalos. E na época era muito difícil você ter um custo-benefício melhor para você acessar esse tipo de nível de potência. Era muito comum você ver os jetas na rodovia sempre muito rápidos. Isso é uma coisa que marcou bastante e inaugurou todo um cenário novo de preparação de empresas que na época nem existiam aqui no Brasil. E a Vanguard, na verdade, foi uma delas aí que entrou nesse sistema. A gente já trabalhou bastante com o motor de segunda geração aqui, manutenções, era um dos motores que mais apareciam aqui. Hoje a gente tem a substituição deles aí pelo N20 da 320, mas ele ainda é muito presente aqui. A gente já fez bastante coisa, a gente tem opções aí para troca de turbina ainda nos componentes originais. E a gente sabe aí de vários projetos no mercado aí que exploraram bastante esse motor. Infelizmente o geração 2, na época que eu estou gravando esse vídeo, ele já não é mais vendido, certo? E é um motor muito robusto, ok? Tendo em vista ali a plataforma e o pouco investimento que você vai fazer nesse motor, a gente consegue extrair bastante potência. A gente está falando aqui de mais de 50 kgf, certo? E você ter isso dentro de um motor, apenas com chip e poucos periféricos sendo trocados, mas mantendo ainda o bloco intacto, é o que denomina o que a gente chama que esse motor é um tanque de guerra, ok? Isso a gente falou lá no vídeo do Jetta. É lógico que pela idade do motor, a gente está falando aqui de 10 anos, certo? Ele sempre vai apresentar aí os seus problemas de manutenção no longo prazo, certo? Basicamente são vazamentos de alguns componentes de vedação, mas é um motor bastante robusto e a gente gosta bastante dele. Então se você considera adquirir um carro turbo para acessar um novo nível de potência, seus motores de segunda geração hoje estão com preços muito acessíveis e se você fizer o mínimo ali, se você encontrar um bom exemplar com uma boa manutenção ou encontrar um exemplar que tem manutenções ali corriqueiras desse motor, pode pegar porque ele é muito bom, ok? E é lógico que se você precisar de ajuda também, não deixa de contar com a gente aqui na Vanguard porque a gente faz manutenção, revisão e preparação aí dessa família de motores, ok? Esse vídeo ele fica por aqui, e ainda vamos ter a terceira parte desses vídeos, que a gente vai falar agora da terceira geração no próximo vídeo e da evolução da terceira geração que já está no mercado e estão sendo vendidos agora. Então não perca esse próximo vídeo, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para quando esse vídeo sair você saber de primeira mão. Se você não curtiu ainda, deixa a sua curtida. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. Então quando eu falo que o motor é um tanque de guerra, esse de geração 2 não é brincadeira, ok? A gente tem um exemplo aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui de um Jetta, um geração 2 que a gente desmontou por completo, um carro que estava no seu estágio 2+, com uma bela turbina, mais de 300 cavalos, rodou mais de 100 mil quilômetros aí, sem grandes problemas de manutenção comum, ok? E não é só esse exemplar, a gente tem outros aqui que fazem manutenção até com a gente aqui, alguns com mais de 150 mil quilômetros rodados, estágio 1 há 4 anos mais ou menos, e você vê no vídeo aí, o carro está zero bala, certo? Então está aí a prova de que é um motor bem durável, um motor confiável, que vai dar algumas manutenções específicas, mas se feitas corretamente no prazo certo, e a gente não adiar nada disso, esse motor ainda tem muita quilometragem para rodar, certo?